Aumente a performance da sua empresa, alinhando o estratégico ao operacional com o TuneByActio. Implemente e integre metodologias de gestão consolidadas em todas as áreas estratégicas da sua organização, conectando dados, simplificando processos e potencializando resultados. Tenha total visibilidade, maximizando a eficiência operacional e impulsionando o desempenho da sua empresa para resultados ainda maiores. Fortaleça a tomada de decisões com base em dados confiáveis e identifique oportunidade de crescimento em tempo real. Centralize o monitoramento no Tune para alinhar indicadores, projetos e OKRs, definir metas claras, atribuir responsáveis e rastrear progresso, garantindo que cada iniciativa leve sua empresa na direção certa. Navegue em formato Gantt ou Kanban, assegurando que a execução dos planos de ação se alinha aos objetivos estratégicos, corrigindo os desvios apresentados. Além disso, o Tune aprofunda análise de desvios com ferramentas de qualidade avançada, como Ishikawa, 5 Porquês, Brainstorming e Matriz GUT, identificando as causas raízes e viabilizando ações corretivas e eficazes. Comunique com apresentações e dashboards dinâmicos. Com o Tune, você visualiza e compartilha o progresso, promovendo a cultura da transparência e engajamento em toda a organização. O Tune também simplifica a gestão de reuniões, do agendamento ao follow-up, com a possibilidade de integração ao Microsoft Teams e Outlook, defina pautas, convide participantes e documente decisões, tudo em uma única plataforma, tornando cada encontro mais produtivo. Além de oferecer todas as funcionalidades essenciais para a gestão, o Tune by Actio conta com a SOFI, um consultor virtual integrado por inteligência artificial que transforma a maneira como as empresas gerenciam suas operações, mais do que uma assistente digital. A SOFI atua como uma parceira estratégica, analisando dados de desempenho em tempo real e identificando possíveis desvios que possam comprometer a eficiência dos processos. Ela não apenas sugere causas para o tratamento de problemas, mas também propõe planos de ação detalhados e personalizados, alinhado com os OKRs da empresa e gerando insights valiosos para a execução de projetos. Para tornar a sua gestão ainda mais prática, o Tune by Actio oferece um aplicativo mobile, permitindo que você acompanhe e atualize seus indicadores e ações diretamente pelo celular a qualquer momento. Impulsione a performance da sua empresa você também, preencha o formulário e agende uma reunião com o nosso time para descobrir como podemos ajudar. Tune by Actio, o software que mantém a sua organização sintonizada. Tune by Actio, o software que mantém a sua organização sintonizada. Tune by Actio, o software que mantém a sua organização sintonizada. Tune by Actio, o software que mantém a sua organização sintonizada.